E hoje no quadro Saúde e Movimento nós vamos de triatlon. Isso, a gente vai de desafio no quadro Saúde e Movimento. Nadar, pedalar e correr. Eu triatleta. Isso, na verdade não é uma prova, é um grande festival que a gente convidou três triatletas, ou seja, três atletas que vão participar desse evento que a gente vai conhecer hoje aqui no quadro. Quem são eles? Carol, Gildo e Marcos. E pra não ficar de fora também, a gente convidou ela, da TV Juliana Dias. Foi convite ou foi intimação, Alex? Cara, vocês escolhem aí, mas a gente chamou, chamou. Vem aqui, Ju. Vem, Ju. A Ju vai entrar agora no quadro Eu Triatleta. Ju, é o seguinte, é só nadar, pedalar e correr. Tudo junto. Tá pronta pra encarar esse desafio? Vamos lá, né? Desafio a gente, já baixa o desafio aí que a TV me passa, então vamos lá. Lembrando que a gente vai ajudar ela com toda a assessoria pra isso. Isso, a gente vai acompanhar a rotina, a rotina dos treinos, a rotina, né, tanto dos próprios atletas, da turma, e saber que o esporte é essa integração também. Um ajudando o outro, que no final a gente sempre consegue alcançar o objetivo. Fique ligado no Saúde e o Movimento, na TV Alamanda, que a Juliana vai encarar esse desafio. Nós vamos fazer esse quadro toda semana. Oi, meu nome é Carol, eu tenho 30 anos. Peso uns 75 quilos, tenho uns 73 de altura, e o meu objetivo da vida é viver com qualidade de vida, com base no esporte, tendo o esporte aí como um plus no meu dia a dia, me dando motivação, trazendo mais vida pra minha vida, né? Pra essa prova, o meu objetivo é terminar, terminar inteira. Hoje, depois de um ano aí, mais ou menos, de treinamento, eu me sinto mais confiante pra encarar alguns desafios. Fiz uma prova de triatlon, mas acabei me machucando no meio do caminho, e dessa vez eu quero ter uma motivação de fazer a prova com cuidado e com um tempo razoável. Oi, pessoal, meu nome é Gilda Afonso, tenho 25 anos, peso 67 quilos e tenho 1 metro e 69 de altura. Tô aqui participando do Eu Triatleta com um desafio. O meu desafio é superar meus limites. Eu nunca imaginei estar nessa vida de corredor, de triatleta, mas motivado por algumas pessoas, eu fiz a Corrida do Fogo e terminei em um tempo bom. E a partir dali, a sensação, a experiência vivida naquele momento foi algo inacreditável. E a partir daí eu comecei a me dedicar às três modalidades. E o que eu tô vivendo hoje é algo que eu incentivo, motivo, cada um ter essa experiência. E como um objetivo de vida, eu tive isso pra motivar as pessoas, motivar a ter uma qualidade de vida, motivar a superar seus limites, motivar a ter algo mais. Eu sou o Marco César, tenho 35 anos, 89 quilos, 1 metro e 78. Eu comecei no triatlo em razão do peso, pesava 121 quilos, né? Era obeso, já em grau elevado. Com o nascimento do meu filho e em razão da quantidade de trabalho, com hábitos alimentares inadequados, hábitos de vida inadequados, né? Fez eu refletir e mudar totalmente a minha vida. Então, há um ano e meio, eu comecei com a corrida, depois fui pro ciclismo e junto com a natação. E agora, o meu desafio no Eutriatleta é fazer a prova abaixo de 1h30. Nosso primeiro encontro foi para passar as informações do quadro. A partir de agora, cada um registrará sua rotina de treino. Os vídeos serão relatos da semana e, uma vez a cada sete dias, nos encontraremos para treinar juntos. Minha expectativa é grande, pois esse será o meu primeiro Eutriatleta. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti